olá seja bem-vindo mais um vídeo do seu canal super shopping tem de tudo no vídeo de hoje veremos as ofertas do nosso parceiro shoptime não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar as notificações todos os produtos apresentados no vídeo podem ser acessados através do link que está na descrição do vídeo smart tv android led com bluetooth comando de voz e google assistente 1199 e 99 ou em 12 vezes em 99 e 99 sem jude smart tv led 40 polegadas filco 1499 e 99 ou em 12 vezes 124 e 99 sem jude smart tv filco 50 polegadas tela ultra fina baixou está saindo por 1999 e 99 em uma vez no cartão smart tv led lg 60 polegadas com inteligência artificial 3499 e 90 ou em 12 vezes 291 e 65 sem jude smart tv philips 70 polegadas baixou está saindo por 4.299 e 99 em uma vez no cartão relógio smartwatch com bluetooth 4.0 android com 30% de desconto sai por 69 e 99 ou em 7 vezes 99 ou em 99 ou em 7 vezes 9 e 99 sem jude relógio smartwatch chip celular android com 15% de desconto sai por 75 e 65 no boleto relógio smartwatch v8 bluetooth câmera chip cartão sd preto com 20 por cento com 20 por cento 25 por cento de desconto sai por 89 e 90 ou em 9 vezes de 9 e 98 sem jude notebook lenovo com tela de 15,6 polegadas prata 2.639 e 90 ou em 12 vezes 219 e 99 sem jude notebook lenovo com tela de 15,6 polegadas com tela de 15,6 polegadas com notebook lenovo com tela de 15,6 polegadas com windows 10 prata mais mochila targo 3.799 e 99 ou em 12 vezes 316 e 66 sem jude caixa de som bluetooth jude caixa de som bluetooth jbl go 219 ou em 12 vezes 18 e 25 sem jude caixa de som bluetooth tcl prova d'água baixou está saindo por 195 e 90 ou em 12 vezes de 16 e 32 sem jude caixa de som bluetooth jude caixa de som bluetooth a prova d'água baixou está saindo por 229 e 89 no boleto microfone condensador com tripé para gravação profissional para computador e notebook com 12% de desconto sai por 87 e 99 no boleto microfone lapela celular microfone lapela celular smartphone profissional com estéreo 23 e 80 ou em 2 vezes de 11 e 90 sem jude kit pro completo rain light com tripé dimmer youtuber self pro com 12% de desconto sai por 163 e 68 no boleto iluminador rain light youtuber maquiagem 10 polegadas 26 cm usb led tripé 174 e 90 ou em 12 vezes de 14 e 57 sem jude kit youtuber com microfone de lapela para celular smartphone extensão de 3 metros e mini tripé flexível para celular com 13% de desconto sai por 119 e 90 ou em 12 vezes de 9 e 99 sem jude smartphone samsung galaxy s 20 com 5% de desconto sai por 3799 ou em 12 vezes de 316 e 58 sem jude smartphone samsung note 10 android tela infinita com 8% de desconto sai por 300 e 16 e 58 sem jude smartphone samsung galaxy s 20 com 1 smartphone samsung galaxy s 21 dual chip android tela de 6.5 polegadas com 5% de desconto sai por 1424 e 05 em uma vez no cartão iphone se 64 giga iphone se 64 giga com 6% de desconto sai por 3364 e 98 ou em 12 vezes de 280 e 41 sem jude iphone se 64 giga iphone se 64 giga com 5 por cento de desconto sai por 4 mil 1701 e 55 em uma vez no cartão iPhone SE 128GB Com 10% de desconto sai por R$ 3.568,98 Ou em 12x de R$ 297,41 Sem Jum! Computador em CC Com processador Intel i5 Memória RAM 4GB Com 15% de desconto sai por R$ 1.665,15 Em uma vez no cartão Computador em CC Com processador Intel i5 Memória RAM 4GB Com 8GB Com 15% de desconto sai por R$ 1.915,15 Com 15% de desconto sai por R$ 1.971,15 Em uma vez no cartão Kit Gamer 4x1 Com teclado, mouse, fone, headset Com 23% de desconto sai por R$ 388,80 Ou em 12x de R$ 32,40 Sem Jum! Kit Gamer Teclado mecânico Teclado mecânico Retro iluminado mais mouse e LED Seis botões Baixou! Está saindo por R$ 275,90 Ou em 12x de R$ 22,99 Sem Jum! Kit Gamer Cinefone, headset estéreo mais mouse e LED Seis botões Com 6% de desconto sai por R$ 148,90 Ou em 12x de R$ 12,40 Sem Jum! Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações Todos os produtos apresentados no vídeo Podem ser acessados através do link Que está na descrição do vídeo Muito obrigado Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau!